A Cushon é um evento da piscicultura, ele está na sua nona edição. O Sebrae foi parceiro desde o início, desde a primeira edição aqui em Santa Fé, e ele vem se profissionalizando a cada ano. Esse ano duplicou o número de empresas expondo, participando. Então você tem aqui a Secretaria da Agricultura, a CETESB, a Agência Nacional de Águas. Então o piscicultor, ele pode vir aqui e ter todas as informações necessárias para que ele inicie, continue e aumente, progrida na sua atividade. Essa feira é a maior no nosso estado de São Paulo e uma das principais do Brasil. Então assim, para o setor, esse encontro aqui é extremamente importante, onde se há negociações e encontro de relacionamento também. A feira é muito importante, porque ela estreita os laços de negócio entre as pessoas da mesma cadeia. Essa feira então, ela está sendo um sucesso. Está em crescimento essa cadeia produtiva. As pessoas têm procurado mais se atualizar. E quando os empresários estão todos juntos, em apoio, todo mundo falando a mesma língua, eu acho que com a nossa ajuda aí, a gente consegue cada vez mais aumentar o faturamento do setor e a união dessa cadeia de produção. O SEBRAE tem um papel importantíssimo em toda cadeia empresarial no Brasil. No agronegócio, o SEBRAE vem cada vez mais investindo. E para nós é muito importante que o SEBRAE vem ajudar principalmente o pequeno e médio piscicultor, que é o caso da nossa associação, que é a Peixe São Paulo, que é formada aí basicamente por pequenos produtores, onde eles não têm acesso a conhecimento, a tecnologia. O SEBRAE vem com capacitação, com orientação. E agora a gente está fazendo também o projeto de demarcação geográfica, né? O selo, tipo um selo de qualidade. A platilávia é produzida nessa região para agregar mais valor ao nosso produto. Então, o SEBRAE vem desempenhando um papel fantástico aqui na agricultura, não só nessa região, mas em todo o Brasil. O SEBRAE dentro da feira vem atuando no atendimento a clientes, aos piscicultores e empresários interessados no segmento. Com parceria do SEBRAE Nacional, trouxe piscicultores e representantes de 16 estados do Brasil para a feira. O SEBRAE fez um trabalho de aglutinação. Ele juntou vários pequenos produtores, médios e grandes também, mas a maioria são pequenos produtores, que estavam lutando sozinhos. Mudou tudo, mudou tudo. Então, entrou novas maneiras de trabalhar, novas tecnologias e saímos procurando como poderia melhorar. E, como se diz, voltou a ser viável o setor. E o setor que estava parando voltou a ser viável. O SEBRAE é parceiro da Peixe SP, que é a organizadora do evento este ano. Também o SEBRAE é parceiro da Prefeitura de Santa Fé do Sul, do município de Santa Fé do Sul. E nós desenvolvemos, desde que chegamos aqui, nós desenvolvemos esse contato, porque a piscicultura é a atividade de agricultura que mais cresce aqui no estado de São Paulo. Há uma oportunidade imensa, existem grupos se formando. Então, entendendo essa cadeia, nós achamos que foi muito importante estar aqui na feira, presente, 100% do tempo o SEBRAE está aqui com atendimento. E conseguimos, num só evento, organizar uma feira de negócio, onde todas as empresas do setor tragam tecnologia para o segmento, e uma feira de conhecimento também, com palestras técnicas, os temas mais relevantes do setor. Então, a gente fica o ano inteiro pesquisando o que é novidade, o que é temas importantes para agregar no dia a dia do piscicultor. E conseguimos organizar isso num só evento. O SEBRAE, agora, nesse encontro, o hub de negócios, vai atuar, envolvendo aí pessoas interessadas, conforme as necessidades, e as oportunidades que tem nesse momento, nesse período da tarde. Fora isso, amanhã nós teremos aí a visita técnica, onde nós estaremos visitando, junto com os empresários, três propriedades que trabalham aí com a piscicultura. E toda a parte produzida, ainda na nossa região aqui de Santa Fé do Sul, já está vendida e tem a escoação. Então, a nossa economia aqui, hoje, está sendo realmente alavancada pela aquacultura e piscicultura. E esse evento vem demonstrar isso, porque vê que o negócio, a feira gera negócios, é frutífera, e cada vez mais gera mais resultados para a região e para o Estado. E aí